Sei lá, eu acho que o Chuck é o tênis mais dinâmico nesse sentido, assim, que dá pra você combinar ele com qualquer coisa, né? Até pelado dá pra usar. A forma dele é perfeita, assim, pra customizar, eu acho. E pela história também, o boot tem muita história. É um tênis que representa o que a gente tá passando hoje, tipo, as marcas fazem collab, as marcas fazem pra moda. Tô por causa desse mano aí, desse check-tail, esse tal de check-tail aí. Sei lá, é meio que uma honra pousando um boot que já tem 100 anos, tá ligado? Tipo, tá reconstruindo uma parada que já tá 100 anos sendo refeita, assim. Eu sou o Felipe Oliveira, tenho 23 anos, sou de Salvador, Bahia, sou um cientista, eu acho. Tchau, tchau, tchau.